Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Brincando de faz de conta Suzy Ovelha chegou para brincar com a Peppa Olá Peppa, vamos fazer uma corrida de bicicleta Está bem, preparar, apontar Ah não Qual é o problema Peppa? Meu pneu ficou mocho Isso é só um furinho E eu sou especialista em consertar furos Primeiro a gente retira o pneu Depois a gente retira a borracha do pneu Você vai ver Peppa Depois precisamos de um balde com água Pode fazer bem rápido papai Eu não vou demorar Peppa Enquanto espera pode fazer de conta que anda de bicicleta Fazer de conta? Sim, sua própria bicicleta de faz de conta Está bem, eu imaginei uma bicicleta muito bonita Estou andando de bicicleta Está, lá, 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 lá Por que está andando desse jeito? Eu não estou andando, Suzy Cadê a sua bicicleta? Está aqui, é uma bicicleta de faz de conta Ela tem rodas cintilantes e é pintada da cor do arco-íris Uau, eu queria ter uma bicicleta de faz de conta Você pode E ela pode ser do jeito que quiser Está bem Minha bicicleta de faz de conta é rosa e felpuda Uau Aí está a Denicão Olá Olá, Deni Vocês querem brincar de bola? Você tem uma bola? Não Não tem problema Podemos usar uma bola de faz de conta Pega, Deni Eu vou dar um chute bem forte Brum Uau Olá, pessoal É a Rebeca Coelha Olá, Rebeca Estamos brincando com uma bola de faz de conta Até o Deni chutar lá pra longe Ah, eu conheço um jogo de faz de conta Tem que adivinhar o que eu sou Você é uma coelha Não Estou fazendo de conta que sou outra coisa Você é uma gata? Não Você é uma elefanta fofinha? Não Um foguete espacial? Não Ai, esse negócio vai demorar muito, não é mesmo? Pergunta se eu sou grande Você é grande? Não Eu vou dar uma dica Eu sou um vegetal Hum... Pode nos dar uma pista melhor? Pergunte se eu sou uma cenoura Você é uma cenoura? Sim Viva! George chegou para brincar George, faz de conta que é alguma coisa e nós vamos adivinhar o que é Um dinossauro Isso é muito fácil, George Você pode ser qualquer coisa nesse enorme e vasto mundo George está pensando Um dinossauro Olá pessoal Aí está Pedro Pônei Do que estão brincando? Estávamos brincando de faz de conta de adivinhar, mas acho que essa brincadeira acabou E do que é que você quer brincar, Pedro? De ficar pulando em poças de lama Olá! Vamos achar algumas poças Ah, não tem nenhuma poça Precisa de chuva para ter poças Vamos fazer de conta que está chovendo A chuva de faz de conta criou poças de faz de conta Viva! Pula, pula, pula É bom Já consertei sua bicicleta Não preciso dela agora, papai Estou fazendo de conta que estou pulando em poças de lama Ah, sim Essas poças parecem boas mesmo Acho que eu também vou pular um pouco nas poças Preparar, apontar Para! Mas o que foi que houve, Peppa? Se vai pular em poças de lama, vai ter que usar suas botas Eu estou usando minhas melhores botas de faz de conta Então você já pode pular, papai Preparar, apontar, pular Papai Pig adora ficar pulando em poças de lama de faz de conta Todo mundo adora ficar pulando em poças de lama de faz de conta Chove, chove, chuva A chuva cai sem parar A chuva cai sem parar Tralalala Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho, George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A roupa nova do George Está um lindo dia de sol Peppa e George estão brincando no jardim Posso agir, lama? Peppa e George adoram ficar pulando em poças de lama George, você está cheio de lama Peppa, George George, carambola Mas que porquinho elameado Você precisa de um banho E vamos precisar lavar sua roupa George está tomando banho na banheira A roupa de George está sendo lavada na máquina de lavar Nós devemos ter lavado essa roupa mais de mil vezes A roupa do George agora está com buracos Quando você lava uma roupa mais de mil vezes, ela fica com buracos Eu estou vendo seu pulmão, George Talvez seja a hora de comprar uma roupa nova para o George Mamãe Pig está levando Peppa e George à loja de roupas Olá, Mamãe Pig Olá, Dona Coelha Em que posso ajudá-los? Precisamos de roupas novas para o George, por favor Então estão com sorte Isso é uma loja de roupas Primeiro, vamos tirar suas medidas Agora fique de braços abertos O George acha que vai fazer cosquinhas nele Eu prometo que não vou fazer cosquinhas, George Muito bem Mas que menino grande e forte você é Viu só, George? A Dona Coelha não faz cosquinhas em você Não Mas eu vou George ama que façam cosquinhas nele Então, vamos achar uma roupa nova para o George Que tal essa? Vai te deixar bem quentinho George, agora por favor, entre no provador e vista essa George está usando um grande casaco de lã bem grossa Você parece fofinho, George Não acho que branco seja a melhor cor para pular em poças Esta não é branca Tem todas as cores, menos o branco George, você está parecendo um palhaço Não George não quer ficar parecendo um palhaço Hum, colorido demais Então que tal essa aqui? Agora você está parecendo um pinguim É, mas ainda não combina com George Hum, que tal essa aqui então? Basicamente é o que você já tinha antes Agora sim George, você está parecendo você O que você achou, George? Viva! George gostou de sua roupa nova Papai, chegamos! Ah, então o George não comprou nenhuma roupa nova? Esta é a roupa nova dele, Papai Pig Igual a de antes, mas sem buracos Oh, oh, eu entendi Podemos brincar no jardim agora, mamãe? Sim, vamos todos brincar no jardim Oba! Vejam, uma poça de lama Vamos pular nela Estamos pulando nessas poças Splash, splish, splash, splash, splash Splash Com um grande splish aqui E um grande splash lá Aqui um splash, lá um splash, splash em todo lugar Estamos pulando nessas poças Splash, splish, splash, splash, splash Splash George, você deixou sua roupa nova toda cheia de lama de novo Não pode falar nada, Peppa Olha a sua roupa Você parece um pouco enlameado também, Papai Pig E você, mamãe Pig Ora, bolas, isso é só lama Vai sair quando lavar Então, já que vamos ter que nos limpar Vamos ficar com mais lama ainda Isso! Peppa, George, mamãe Pig e papai Pig amam ficar enlameados Todo mundo ama ficar enlameado Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig